Olá, sou o professor Katian, vamos para mais uma videoaula de matemática resolvendo a questão 32 do vestibular da Unicamp de 2021. No início do expediente do dia 16 de março de 2020, uma farmácia colocou à disposição dos clientes um frasco cilíndrico de 500 ml, correspondente a 500 cm³ de álcool em gel para higienização das mãos. No final do expediente, a coluna de álcool havia baixado 5 cm, sabendo que a base do cilindro tem diâmetro de 6 cm e admitindo o mesmo consumo de álcool em gel nos dias seguintes, calcula-se que o frasco ficou vazio em que dia. Então, vamos para a resolução. Vamos primeiro calcular o volume do álcool consumido no dia 16 de março. Nós temos aqui um cilindro de altura 5 cm, diâmetro da base 6, portanto o raio é 3. O volume de um cilindro, lembrando, é πr² vezes h, ou seja, a área da base vezes a altura. Como o exercício não faz menção, vamos utilizar π como sendo 3. O raio, metade do diâmetro, portanto 3². E a altura é o consumo de álcool desse dia 16. Então, nós temos 3 vezes 3² vezes 5, multiplicando, isso aqui vai dar 135 cm³, ou seja, em um dia os consumidores utilizaram 135 cm³ de álcool gel. Vamos calcular agora quantos dias durará o frasco todo, que tem 500 cm³. Então, se nós pegarmos o frasco todo, 500 cm³, dividido pelo consumo de um dia, dá aproximadamente 3,7 dias. Portanto, o álcool poderá ser utilizado em 3 dias completos e parte do quarto dia. Fazendo o cálculo, 16 de 3 foi o primeiro dia, 17 de 3, segundo dia, 18 de 3, terceiro dia. Portanto, o frasco vai ficar vazio no dia 19 de março. Portanto, a alternativa é a letra C. Inscreva-se no canal do professor Catian. Ativem o sininho para receberem as novidades do canal. Gostou? Dá um like. Envie sugestões e chega por hoje.